A sexta-feira amanheceu chuvosa em governador Valadares. Senhoras e senhores, vocês não viram isso, vocês dormem muito, cara. Não, mas pelo menos quando vocês saírem em casa, vocês viram o chão molhado, pelo menos? Ah, pelo amor de Deus, aí ó. Pra sair de casa, o Valadarense teve que pegar o guarda-chuva, desamassar a capa de chuva e usar pra não molhar. E colocar a jaqueta jeans. Valadarense, tudo que acontece é colocar uma jaqueta jeans, não é não? É, sobre essa mudança climática típica, nossa equipe foi às ruas conferir a situação e a reportagem está aqui com o Miguel Bras, pode balançar. Pelas ruas de governador Valadares, algumas pessoas se protegiam com guarda-chuvas, capas e outras pareciam nem se importar com a chuva fina que caiu na cidade na manhã desta sexta-feira. Surpresa para os valadarenses. Muito surpresa, porque valadares, né, é difícil demais uma chuvinha dessa, né, muito calor, mas eu creio que deve ser pra entradinha do frio, não é isso? Com a chuva, o clima fica mais ameno, espanta o calor temporariamente ou chega de vez o friozinho do inverno. O certo é que essa mudança climática altera o dia a dia da população, é o que explica este professor universitário. Essas ondas, né, que vem de chuva repentina, ondas de calor, a gente tem impacto direto na população. A população hoje, ela vem sofrendo com as arboviroses, por exemplo, e isso é um dos impactos significativos dessas... Vai e vem desse clima, né, muito quente, às vezes fria, essa chuva, isso potencializa, né, esses espaços, esses ambientes pra procreação desses mosquitos que acomete a população por diversas épocas do ano com essas arboviroses. O profissional ainda esclareceu qual a diferença dos fenômenos naturais, el ninho e la ninha, que consiste na mudança de temperatura. O el ninho, ele geralmente está associado a calor extremo, seca extrema, né, a la ninha já é diferente, né, são épocas onde tem um excesso muito grande de chuva, né, de água. Então, os dois, né, dependendo de como tiver a condição, como que o meio ambiente está reagindo, né, as ações antrópicas, esses efeitos, eles são mais acentuados. Então, a gente sofre com secas extremas, com calor extremo no el ninho e também com chuva e uma questão de enchentes, né, de inundações em la ninha. E a previsão do tempo para governador Valadares e região neste fim de semana pode ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, segundo o site Climatempo. Isso aí é o Valadaresse... Isso, aqui. Ah, eu tô falando aqui, ó. Ah, Lamonier, aqui, ô Gabigol. Não, não, manchada de cloro, não, ela é desenhada assim, ó, bebiano. Não, não fica falando da roupa das pessoas, não. Aqui, o Valadaresse caiu uma gota d'água. Hoje eu já encontrei um tanto de gente lá com... Hã? O Valadaresse é tudo, tudo é motivo para ele colocar uma jaqueta jeans, né? Um abraço para o Paulo Carioca. É Paulo Carioca que mandou um abraço para mim da Vila Rica, né, o Miguel falou. Se eu estiver errando o nome dele, é culpa sua quem entrou agora com esse negócio aqui.